O Milito tem algum outro tipo de problema ou se, na verdade, tudo que passa pela queda... Porque recentemente, por exemplo, a gente teve Paulinho e Hulk alternando os tempos de um jogo que não estava em condições físicas ideais. Tem o Zaratio, né? O Zaratio, esse já está fora, né? Não entra na categoria dúvida. Não é dúvida mais, já é dúvida. Está fora mesmo. Tirando isso, inclusive com o descanso que pôde dar aos seus titulares nesta terça-feira, né, Guto? O Milito tem todo mundo à disposição. Tem todo mundo à disposição. Eu diria que uma única preocupação é o Guilherme Arana. Acho que o Arana vai para o jogo, sim. Mas vocês vão se lembrar, o Arana foi cortado da seleção brasileira, né? Por causa de uma torção no tornozelo direito. Ele vinha sofrendo antes com uma lesão muscular na coxa esquerda. Foi para a seleção, teve esse problema no tornozelo. E desde então ele não jogou. A última partida do Arana foi a final da Copa do Brasil contra o Flamengo. Já são praticamente 20 dias sem jogar. Se preparando especialmente para essa decisão. Então eu imagino que o Arana vá para o jogo. O único desfalque realmente por lesão de jogador que seria um potencial titular é o Zarate. Por uma lesão muscular ele está fora. Então assim, imaginando uma escalação do Atlético, acho que seria o time que jogou contra o River Plate a segunda partida da semifinal da Copa Libertadores, aqui mesmo na Argentina, né? Everson no gol, três zagueiros. O Lianco, Batalha e Alonso. Arana, ala pela esquerda. Scarpa, ala pela direita. O Fausto Vera e o Alan Franco, os dois volantes. E aí um trio formado por Hulk, Paulinho e Davidson. Uma curiosidade que eu achei bem divertido aqui nesses dias, caminhando especialmente pelas ruas de Buenos Aires. Sabe quem é o jogador, especialmente entre as crianças, que mais faz sucesso aqui, jogador do Atlético? Eu imaginei que seria o Hulk, mas é o Davidson, gente. Acertei. Não precisei falar, mas acertei. Especialmente por uma identificação que ele criou com o Boca Juniors, né? No jogo contra o River Plate mesmo, ele falou que era Boca e tal. E aí me chamou muita atenção que várias crianças viam a gente e quando via que éramos jornalistas brasileiros, fazia para a câmera o gesto do Davidson no jogo contra o River Plate. Quando teve uma falta para o Atlético, ele fingiu que ia bater, acabou colocando a mão na canela e puxava para trás, puxando a perna. Os argentinos adoram isso, estão fazendo isso à beça aqui, especialmente as crianças. O Davidson está fazendo sucesso entre eles. Acho que o Atlético vai ser esse time. Hoje tem um treino previsto às 5 da tarde no CT do Defensa e Justiça, time também da primeira divisão aqui do Campeonato Argentino. Essa atividade vai ser completamente fechada. Amanhã tem outro treino pela manhã no Defensa e Justiça, mas acho que o Atlético não vai fugir muito desse time que eu falei, Barreto. Mas com uma postura mais cautelosa, com o time mais preocupado talvez em primeiro neutralizar o Botafogo e depois em atacar. Valeu, Guto. Muito obrigado a você pela participação aqui no Redação Esporte TV. O Guto me fez lembrar de uma coisa. Estava até acompanhando no GE.globo. Nessa semana pré-libertadores surgem sempre as histórias de torcedores, aqueles que se mobilizam, os que já vivem lá no país onde a final está sendo disputada. Tem várias coisas e entre elas um menino que foi visitar lá o Hotel do Atlético querendo falar com o Deverson e tal. E aí me lembrei de uma observação ontem do professor Felipe Nunes, que fez uma apresentação aqui para a gente, para o pessoal do esporte, de uma pesquisa. pesquisa sobre, pesquisa bem ampla, não é pesquisa sobre futebol, sobre gostos, preferências, características da população brasileira. Difícil de resumir o que pensam 200 milhões de pessoas, mas enfim, tem ali alguns indícios. E ele faz uma observação ligada ao mundo do esporte, citando o Deverson. E ele é torcedor do Atlético. Ele diz, aquela encenação que os jogadores fazem dentro de campo está sendo vista pelo país inteiro. Então ali tem, por menos que o jogador queira, tem uma característica ali que é educacional. O exemplo para as crianças, essa coisa que pode parecer brega, repetitiva, é verdade. Então, acho que foi ontem mesmo que a gente estava discutindo aqui sobre a ética do jogador. Aqui no Brasil, culturalmente, ela foi baseada na necessidade de ganhar o jogo. Então, vale tudo ou quase tudo. Prepassam-se livremente fronteiras aí com o objetivo de ganhar o jogo. Eu só não entendi uma coisa assim, mas o que o David faz dentro de campo é isso? Mas aí, pelo lado negativo? Pelo lado da dissimulação, da provocação de adversários e tal. Mas é que está engraçado. O que a gente fica fazendo aqui, às vezes, parece que é o papel do chato. Quando é um cara engraçado, como é o Davis, ah, você também, o cara não pode nem se expressar, não sei o quê. Mas é que parte dessa característica pessoal do Davidson está voltada a, de certa maneira, burlar a regra do jogo. Engraçado que no último jogo que eu acompanhei do Galo, eu não lembro agora que jogo foi, nem lembro agora qual foi o árbitro. A sensação que eu tive, que não estão dando mais... Ele caiu em descrédito. Isso. Ninguém acredita mais. Isso. Sabe? Já tem uns... Entendeu? Levanta, vamos jogar, para com isso, deixe de ser bobo e tal. E eu percebi isso. Qual foi o jogo? Vou tentar lembrar. Vou tentar lembrar qual foi o jogo agora, esse último jogo do Galo que eu vi. E eu percebi esse tipo de comportamento dele. Não foi contra juventude, não. Foi contra juventude, não. Eu percebi esse tipo de comportamento. O árbitro. O Davidson certamente não se tornou ídolo das crianças porque engana os árbitros. Não, claro que não. Ou provoca os adversários. Exatamente. É porque ele é engraçado, ele é carismático e ele joga a bola. Sim. Ele faz gol. Mas acho que é onde ia chegar. É uma discussão interessante porque... Aquela velha história, né? Dentro das quatro linhas e tal, o código do jogador, tem essa velha discussão, o código do jogador é o código da sociedade? Muitas vezes é, muitas vezes não é. Mas, por exemplo, quando o Davidson faz essa... Isso, que ele ameaça o chute, aí ele pega... Segura a perna. Segura a perna e tal. Num primeiro momento, a gente pensa assim, pô, o jogador adversário mais próximo vai se irritar, vai empurrar e vai criar aquela confusão e tal. E aí, quando o Guto avisa que na Argentina as crianças brincam com esse gesto, aí você fica em dúvida, né? Onde é o limite, né? O que é uma provocação? O que é uma coisa lúdica de futebol que funciona muito, né? Que é a paradinha, é a piscadinha, né? A gente teve outros exemplos. É difícil descobrir... Sobre o poder de comunicação de um jogador de futebol, não temos mais dúvida, né? Sim. Mas podemos levantar dúvidas sobre qual é a mensagem que ele está passando com esse problema. E qual é o tipo... E qual é o tipo... Acho que o que o Garamboni está dizendo é o seguinte. Qual é o tipo de manifestação dele dentro de campo que a gente coloca no pacote de ser lúdico, de ser legal, de ser bacana, e outro que a gente coloca numa prateleira, dizendo, pô, isso aqui não é legal. O que eu acho que não é legal é a questão da simulação. Que ele cai... No exato momento que ele cai, ele se comporta de um jeito que a gente... Nossa, gente. É a fratura exposta, né? É a fratura exposta. Aí o árbitro marca a falta e aplica um cartão amarelo no adversário. E ele levanta como se fosse só um peteleco que ele tivesse recebido. Isso eu não acho legal. Ele e vários outros, né? Sim. Ele e vários outros. Mas isso aí eu não acho legal. Agora, a irreverência, aquela coisa de olhar para o lado, né? Ronaldinho Gaúcho, né? Passa Ronaldinho Gaúcho, olha para o lado e toca a bola aqui, entendeu? Isso aí eu acho que... Mas a simulação dele acabou... Lembra quando ele simula? Eu acho que ele viu depois que era o árbitro, né? Que ele tromba com o árbitro e rola no chão como se tivesse... É, decisão da Libertadores. Pois é. Decisão da Libertadores. É, é. Flamengo e Palmeiras. Aquilo virou um meme mundial, né? Aquilo girou o mundo. Então, assim, aquilo é o lúdico? É uma provocação? É uma simulação? É difícil, às vezes, a gente cravar o que é, né? Coisas que, muitas vezes, a gente pode passar aqui um programa inteiro reclamando, de repente, viraliza com um outro sentido. É difícil. É porque o que viraliza é diferente do que a notícia, né? E o jornalismo faz o papel do chato nessa hora. Sim. O jornalismo e, por extensão, o jornalista. Outro dia a gente estava falando sobre os gritos de torcida que viralizaram em São Cristóvão, no Amistoso, contra o time da Rússia. Seleção da Rússia. Viraliza porque é engraçado. Eu ri de alguns. Outros achei mais ou menos, mas, enfim, também não sou sommelier de gritos de torcida. Eu sou ao gosto. E aí, todo mundo compartilhou e tal. Mas, numa reportagem sobre a Rússia no Brasil, a gente teria que partir do questionamento de o que a Rússia está fazendo no Brasil. Se é um país esportivamente banido. Ah, porque é só amistoso e tal. Claro, tudo poderia ter uma resposta, mas a gente teria que começar por aí. E não necessariamente pelos gritos engraçados da torcida. Doutor, eu não me engano, esse juiz é ucraniano. E Putin, a dolaria, para rebaixar a dolaria. Mas, ao mesmo tempo, por exemplo, teve um que todo mundo riu a beça, que, se eu vou pensar bem, é uma grande maldade. Uma grande maldade que foi condenada na época da Copa da Rússia por torcedores brasileiros que encontraram uma mulher russa e ficaram ensinando palavrões. E ela não sabia. Então, virou uma coisa super, assim, grosseira. E a gente achou engraçado porque eles cantam o nome de um dos principais jogadores da Rússia e depois xingam. E o cara não sabe nada. E aí o cara agradece que está sendo xingado. Então, assim, também é uma vilania, uma covardia linguística, né? Que a gente viraliza, mas se você pensar profundamente, é uma maldade, né? Ninguém ia gostar de que se encontrar com dois suíços e o suíço ficar te xingando e você, ah, que legal, deve estar conversando comigo, né? Não, está te xingando. Obrigado. Obrigado.